Música Muita gente me perguntando sobre o andamento da construção das fragatas Clássica Mandaré Eu recebi algumas mensagens no Instagram e aqui no Youtube alguns comentários Para quem está por fora do assunto e ainda não está sabendo O Brasil irá construir quatro fragatas Clássica Mandaré para a nossa Marinha de Guerra O que eu acho extremamente importante para o nosso país As novas fragatas irão fortalecer o poder naval do Brasil E por trás da construção dessas fragatas temos milhares de empregos sendo gerados de forma direta e indireta São mais de 8 mil empregos Isso também é um marco para a indústria naval brasileira Visto que as fragatas estão sendo construídas pelas mãos dos brasileiros em território nacional E não por estrangeiros em outros países Sejam muito bem-vindos aqui no canal Aqui nós tratamos de assuntos relacionados à área marítima e naval Falamos sobre marinha mercante e marinha do Brasil Curiosidades e histórias do mundo marítimo também é o nosso foco Então se você gosta desse tipo de assunto eu te convido a se inscrever aqui no canal Para nos ajudar a continuar com esse trabalho no YouTube E desde já, meu muito obrigado No último vídeo eu falei da cerimônia de corte da chapa da fragata Tamandaré Que foi realizada aqui em Itajaí, no estaleiro Brasil Sul Para quem não conhece, Itajaí é uma cidade do litoral norte de Santa Catarina O corte de chapa do casco deu início à fase de construção do navio A futura F-200 Isso aconteceu no dia 5 de setembro de 2022 A chapa cortada foi destinada à montagem do primeiro bloco De uma série de 55 blocos e unidades de edificação Que serão unidos para compor o casco e a superestrutura do navio Passado esse tempo, estamos agora em março de 2023 E já temos os primeiros blocos da fragata E a cerimônia do batimento de quilha Deverá acontecer no dia 24 desse mês de março Às 11 horas da manhã Para quem é leigo no assunto Essa cerimônia chamada de batimento de quilha É simbolizada pela união dos dois primeiros blocos do navio O programa Fragatas Classe Tamandaré É um projeto inovador e de alta tecnologia Desenvolvido no Brasil O projeto contempla a entrega subsequente de mais três fragatas Até dezembro de 2029 O programa é conduzido desde 2017 pela Marinha do Brasil É executado pela Águas Azuis Formado pela empresa alemã Dona do Estaleiro E as empresas brasileiras Embraer e Atec E é gerenciado pela Engepron O lançamento da primeira fragata está estimado para junho de 2024 E a sua entrega para a Marinha do Brasil em dezembro de 2025 E eu confesso para os senhores que eu estou bem ansioso para ver a primeira fragata Indo fazer os testes de mar aqui em Itajaí E com certeza iremos registrar esse momento para vocês verem também Agora falando um pouco sobre as características das fragatas Classe Tamandaré Elas terão um comprimento de 107 metros Uma boca de quase 16 metros E um calado de 5 metros A fragata poderá chegar a uma velocidade máxima de 25 nós O que dá em torno de um pouco mais de 46 km por hora Terá uma autonomia de 28 dias E realizará várias missões na Marinha do Brasil Como por exemplo Combater diversos tipos de ameaças na superfície Aéreas ou submarinas Irá atuar na prevenção e combate ao contrabando Tráfico de drogas Pesca predatória Pirataria Tráfico de armas E fiscalização contra a poluição do meio ambiente marinho Essas são as informações mais recentes que a gente tem Conforme novas informações forem surgindo Eu vou atualizando vocês aqui no canal E se você está desempregado Mora aqui na região e trabalha na área naval Saiba que o estaleiro está com algumas vagas em aberto Eu vou deixar na descrição do vídeo Um e-mail para você mandar o seu currículo Lá para o estaleiro e concorrer a essas vagas Se você quiser ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube Eu vou deixar também as informações na descrição do vídeo Estamos também no Instagram Qualquer coisa chama a gente por lá Agradeço a sua atenção E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo